E aí, Jodo? Oi, tudo bem? Agora eu tô em Paris, ali. Não tá aí, tá igual? Não tá ali, vou gravar um paialí na Rafa. Paialí da Malay. Perú, agarrado. Ei! Aí o que chegou? Não está. Nunca andou de metrô, hein, parceiro? Já andou de metrô? Tá, bora. Quer sentar, não? Pegar o metrô aqui. Nunca fui lá da Zona Leste. Pegar o metrô até o metrô Cé. Depois partiu lá pra Santana. Só você mesmo, viu, mano? Eu tô velhinho, eu vou aqui na escada Rolight. Mas o Maio quer descer pela escada normal. Você sabe que eu venho. Se viu, bro? Vai! Nossa, amortado, hein, mano? Vai se perder. Se você perder, você faz o quê? Olha aí. Polícia. Você vai pra polícia? Fala o que, bro? Só o droguinho. Onde que é, mano? Opa, eles não pararam, ó. Nossa, vamos dar uma olhada no trânsito de bancada, né? Olha o trânsito de bancada. Olha o trânsito de bancada, mano. Ficou o trânsito, pai. Olha, pai, isso. Olha o trânsito de bancada. Chegou no seu andar, hein, parça. Será que vai ter, mano? Só de cabo, meu amigo. Será que vai ter, mano, a sua chancete? Volganta pra ele aí, se tem o seu número. Sim, sim, claro. Não tem problema, mano. Qual é o seu número, parça? É, eu acho que é 6 mil. Vai. O que é o seu número? São rodo. São rodo ou são rá, mano? São rodo. São rodo. São rodo, tá? Vamos ver aí se vai ter o número desse aqui aí. E essa aí, moleque, chega? Hum. Não, não. Essa aí é top, hein, parça. Nem mais. Deixa eu ver de pertinho. Vixi, mano. É do Ney? Onde está escrito? Aqui. Nossa, eu tô fera essa aí, parça. E essa aí? Será que serve, irmão? Não. Tem 36? Samo rodo com mim. Aí, ó. Samo rodo com mim, meu amigo. Vamos, parça. Vamos. Que isso? Essa aí ficou da hora, hein, parça. Vixi, mano. Dê, mãe. Ah, ok. Complementando o Ney com o Michel. Leandro tem braga. Beleza, jogador? E aí? Vamos dar essa força, tá virão? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá pegar a chuteira? Vamos ali pegar a chuteira ali, pô. O nosso trato. Bora, pai. Será que já está pronto? Deve estar. Bora, bora. Olha aí. Pergunta para ele se já está pronto, pô. Você tem amistoso hoje? Bora. Nossa, a bolsa aí, né? Eu tinha esquecido. Quem é parceiro? Aí, menina. Provando a criança. Olha aí, Guni. Vai, né? Vai, não? Não vai, não vai, não vai? Vamos lá, né? Vamos lá, né? E aí Está na fete chiste, hein, irmão? Está a nossa janta aqui já no grau O amigo Michel dando grau ali para nós Pegamos um refri Uma comida fundiana hoje Vamos agradecer Nosso Senhor por essa alimentação, amém? Lua, lua, lua!